Se ligar o rádio por acaso E de repente ouvir a minha voz Não mude de estação Escute o coração de quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso que eu lhe peço por favor Não desligue o rádio Eu vou lembrar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor e ilusão Eu quero te dizer que te preciso Que continuo sendo aquele amigo E quero estar contigo mesmo sendo assim Em forma de canção Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho E não consigo esquecer Que eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei Para chegar Até seu coração Eu ando tão sozinho Eu quero te falar da minha vida Com essa voz que sai do coração Dizer que a sua ausência Aumenta e alimenta o meu sofrer E só agora nessa melodia Encontrei uma maneira Encontrei uma maneira de dizer Que em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho E não consigo esquecer Que eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei Para chegar Até seu coração Não desligue o rádio Não desligue não É a única maneira que achei Para chegar Até seu coração Seu coração Não desligue o rádio É a única coisa que achei